Artistas e produtores que divulgam a cultura e a arte negra podem buscar novas oportunidades de financiamento. A reportagem é de Daniela Almeida. Pichain elétrico. Naquele dia, meu pichain elétrico gritava alto, provocava sem alisar ninguém. Meu cabelo estava cheio. Nos versos da escritora Cristiane Sobral, experiências específicas vividas pela população negra, como preconceito racial. O poema está no livro Não Vou Mais Lavar Pratos, uma das três obras de Cristiane. Ela também fundou, em 1999, um grupo de teatro, Cabeça Feita, o primeiro composto somente por negros a subir nos palcos de Brasília. Essas são imagens cedidas de um espetáculo em que a artista critica o alisamento de cabelos afro. Ponto chapinho no cabelo da alegria. Ponto chapinho no cabelo da alegria. A artista acredita que as iniciativas que tratam do cotidiano da população negra ainda não são bem recebidas pela maioria dos apoiadores da cultura no país. Muitas pessoas entendem a manifestação da teatralidade negra, do teatro negro, como uma resposta racista ao contrário. E não se trata disso de maneira nenhuma. O que a gente está fazendo é divulgação das histórias de mais de 90 milhões de brasileiros que estão aqui, que fizeram parte da construção desse país e que não se veem muitas vezes representados. Produções culturais com a temática negra vão ganhar mais visibilidade em lugares como cinemas, teatros, galerias, bibliotecas e espaços públicos como este, no Centro de Convivência Negra da Universidade de Brasília. A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, separou 18 seleções em diversas áreas para que artistas e produtores culturais inscrevam projetos. A ideia é estimular atores e produtores de artes negras a buscarem o apoio de fundações e estatais. Cristiane acredita que agora sim haverá mais oportunidades para mostrar a diversidade da cultura negra. De forma que isso comece a ser parte tanto dos livros escolares como dos espetáculos teatrais, aumentando o percentual de artistas negros que têm produção, mas que não conseguem manter a sobrevivência, não conseguem se manter financeiramente. E os grupos tendem muitas vezes a desaparecer. O investimento pode chegar a 350 mil reais por projeto. Para conferir a lista de oportunidades, basta acessar o site da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.